E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. Que loucura o episódio passado, hein? Com os Eluvians e os Kunari muito louco planejando uma invasão. Vamos lá. Deixa eu ver o que o Iron Bull tem a dizer. Acho que não tem nada a dizer, né? Acho que meio que acabou. Ah lá, conte-me sobre esses Kunari, agora sim. Caramba! Então, os Eluvianos não são apenas a maneira como... Sobre esses Kunari... Eles não parecem... Eu esqueci que ia falar sobre os Kunari, mano. Agora a Cera me tirou ali o diálogo ali. Eles parecem ser muito especialistas em lutar contra magos. E não parecem estar usando os Eluvianos pra benefício próprio. Apenas pra... Ô, louco! Sumiu! O bicho que teleporta sumiu de novo. Vamos ter que procurar. Ó, Blackwall não tem fala também. Take care. Eu pensei que cada Companion fosse falar algo após a exploração. Ô, esse... Bicho que teleportou aqui. Como é que a gente pega ele? É um assassino? O que que é isso? Vamos ver aqui. Será que ele sumiu de vez? Pra onde é que será que ele foi, cara? Fiquei curioso agora. Acho que ele só desaparece. Eu vou embora. Vamos vazar daqui. Vamos ver qual loucura o Cole vai falar. Falar algo, maluco. Ô, louco, mano. Caramba. O cara... Nossa. Que estranho. Ah, tem uma carta aqui. Cão de papel. Uma coleção de cartas. Convites e mensagens urgentes. E outros papéis diversos. Todos interessados ao Visconde de Kirkwall. Alguém os dobrou de forma de uma barra e com uma língua de fora. Meu Deus, o Varric não liga, né? Pras coisas. Beleza, não tem diálogo. Ok. Eu acho que provavelmente Cullen ou Leliana terão algum diálogo interessante. Vamos... Nossa, tá sem... As pessoas meio que estão saindo. Os soldados da Inquisição estão todos aqui. O Cullen ainda tá brincando com o cachorro, maluco. Ah lá. Ah... Tem alguma coisa a informar? Tem alguma coisa a informar? Tem alguma coisa que eu deveria saber? Nós foram permitidos os soldados aqui. Cada movimento é assistido. Algo que nunca muda. Você lembra da primeira vez que nós viremos ao Palácio Winter? Tudo bem. Ele não gosta desse palácio, né? O Cullen joga chatrês, né? A gente já jogou com ele. Não tenho certeza que eu vou me enganar. Mas ainda tem algum tempo antes desses anos de balanceamento com os melhores esquecidos. Eu deveria ir, Inquisitor. Ok. Vamos lá. Um bilhetinho. Servo desaparecido. Isso é inaceitável. Eu ia usar a capa vermelha com os enfeites em V hoje, mas ninguém consegue encontrá-la. Num guarda-roupa, não sei o quê. Eita, você deixou uma criada miserável. É, o servo sumiu. A serva desapareceu. Um bilhete. Um bilhete. Você viu a Embaixadora tentando acalmar todo mundo depois que o Inquisitor saiu correndo. Que ousadia. Cadastro em Coragem. Você notou os mensageiros dos Aposentos da Divina. Todos estão exigindo que a Santíssima lide com essa afronta. Caramba. Na verdade, as ações do Inquisitor fortalecem a posição de Ferelden. A Ortegan tá furioso. E Lorde Sairos não quer deixá-lo fazer pressão. Meus amigos, esse assunto já está quase encerrado. Maluco. Hum... Acha que devemos debandar, Liliana? Como estão seus Nugs? Caramba, virou um negócio. Que notícias você tem? Tem alguma notícia que eu deveria ouvir sobre? Tem atividade no Tirashan. Elves estranhos. Como aqueles do Tempo do Mithal. Não tem notícia do Solas, por exemplo. Nenhuma notícia do Solas? Eu estaria aqui se você precisasse de nada. Caramba. O Solas desapareceu de verdade. De verdade mesmo. Nossa. E aí, Vivian? Fala comigo! Fala comigo! Nada. Não tem como falar nada. Tá bom. Vamos só sair daqui então. Não tem mais nenhum diálogo interessante. O foda desse negócio é que se a gente não ficar investigando toda vez que a gente sai de dentro dos eluvianos, a gente vai perder coisa. E agora a gente tem que procurar essa mulher, essa tal de vida, não sei o que, né? Vamos lá. Como assim? Deve ter alguma coisa aqui. Como assim, maluco? Como assim? Ele falou alguma coisa quando eu abri a porta. Como assim pode ter alguma coisa aqui? Que estranho. Pensei que você tem algum segredo ali, mas não tinha nada. Zoado. Mas ele falou uma fala que é quando tem segredo. Quando tem alguma coisa guardada. Simbora. Vou levar os mesmos. Tá muito interessante os diálogos com o Iron Bull. Eita, tem um lugar se formando ali. Ah, eu mudei umas runas da arma, galera. De novo, isso aqui tá corrompido. Não tem como abrir. Eu mudei umas runas. Coloquei uma runa no Dorian que ele tem regen de mana mais rápido. Mas ele tem um cooldown maior. O que não vai afetar tanto o combate. Porque se ele tem regen de mana, as skills que voltam rápido vão fazer mais diferença do que aquelas que dão mais dano. No caso, o fogo dele vai dar mais dano agora. Ok, eu vou ter que subir. Olha os Kunari ali. E sobre aquele segredo no episódio passado. Eu realmente vou precisar de uma habilidade com a marca. Pra poder abrir aquele lugar lá que ficou faltando. Eu tentei, tentei, tentei e não achei nada. Procurei. Voltei lá. Não tem nada lá. Beleza. Pra cá tem alguma coisa, né? Eu adoro explorar esse lugar, mano. As crossroads não são o fade, né? A gente já deve ter visto isso algumas vezes no jogo. É um... É uma encruzilhada de portais. Talvez criada pela atmosfera dos portais, né? Um portal que abre uma atmosfera pra cá. Que deixa entrar o oxigênio e coisas assim. É loucura tentar imaginar a física por trás de Dragon Age. Mas ela até que faz um sentido. Deve ter algum portal em algum lugar em Tedas. Alimentando essa encruzilhada aqui. Com água, atmosfera... Olha só. Página amassada. Este bilhete está escrito em um idioma desconhecido, mas a figura imponente ao final com um molho de chaves em uma carranca desagradável provavelmente é um carcereiro que andava por esses ladrilhos. Ele foi desenhado vesgo com linhas onduladas saindo do seu traseiro. Como assim? Foi a Sarah que desenhou. Ih, vai ter demônio. É sempre assim, né? Sempre demoninhos. Ai, me derrubou no chão. Toma. Vou jogar uma abelha em você, trouxa. Abelha é só mais importante do que Luiz Amel. Que legal. Estou adorando falar isso. Oh, desgraça. Toma fogo. Mano, esse bicho é muito ruim de enfrentar. Lugar fechado. Moturigo não toma pânico. Defesa. Aumenta a barreira ali. Ele vai morrer. Oh, desgraça. Não toma pânico. Aê, pronto. Está bem melhor o Dorian agora. Olha, a runa está regenerando a magia dele. Ele está conseguindo atacar. Bom, esse é o último fragmento do amuleto que a gente ia pegar aqui, né? Provável que seja o último item. A pele que protege. A pele que segue. A pele que ataca. A pele que segue. Ah, essa é uma armadura. Olha. Anotações sobre métodos de encanto. Acho que esse é o set completo. Anotações sobre a quarta tentativa. A costura segue equilibrada. Firmemente presa entre muitos itens. A pressão na energia produz resultados melhores do que um único encantamento. Usar os últimos itens do estoque valeram a pena. Como expliquei a cobaia como uma cortesia antes que o trabalho final nela começasse. Os ajustes na base tiveram um grande êxito e permitirão que a receita seja feita com materiais retirados de animais inferiores, caso seja necessário. Abaixo das letras, talvez o título de assinatura. Está o selo de uma cabeça de rala estilizada. Tomamos em conjunto diagramas e índices cuidadosamente pintados na borda inferior da última dessas anotações. Poderiam ser entendidos como um esquema que replica a criação desses artefatos. É, definitivamente dá pra fazer uma armadura dessa por aí, né? Com o que a gente tem agora. Vamos ver se é maneiro. Nossa, olha esse set, cara. Cara. Na moral, a minha está dando destreza, dano, astúcia. Mas essa daqui... Maluco. Eu vou usar. Acessório. A cinta que guia. O anel. A mão que corta. Tem que ser esse anel aqui. Pronto. Agora eu tenho dano crítico e mais dano crítico. Amuleto. O olho que chora. Mais ataque. Caramba, doido. Olha esse set, cara. Olha essa armadura, cara. Muito legal. Depois, quando eu voltar pro... Pro keep. Não, pro keep não, né? Lá pra onde eu mudo os itens, eu vou dar upgrade em algumas coisas. Caramba. Legal. Tomara que eu não perca um DPS muito grande, por ter substituído status como astúcia e destreza. Mas eu espero continuar dando um dano bom. Um dano crítico vai ser roubado. Livros da encruzilhada. Um livro da encruzilhada. Suas páginas estão repletas de números e letras espalhadas em ordem aleatória. Como a escrita de um sonho. Metade dos livros da prateleira está cheio da mesma escrita sem sentido. Em certas luzes parece que as letras se deslocam um pouco no canto do olho. Deixa eu ver. Mapa da encruzilhada. Bilhete sem assinatura foi colocado em uma estante da encruzilhada. Como se fosse deixado para alguém encontrá-lo. Não saia dos caminhos marcados. Há muitos espelhos. Alguns levam a perigos. Não demore mais do que o necessário. No final há um mapa grosseiro de ilhas flutuantes e algumas delas parecem ser impossível de alcançar. Rapaz. Impossível. Nada disso. Um diário público. Este diário fino foi colocado em uma estante da encruzilhada como se fosse deixado para alguém encontrá-lo. Cada registro foi escrito com uma letra diferente. Eu derrubei pedras de dezenas de ilhas. Não ouvi nenhuma bater no chão. Este lugar não tem chão. Não fique aqui se não tiver tarefas aqui. Depois segue o registro em Kunlath. Emet perdeu o encontro. Ele disse que estava explorando os rochedos mais baixos seguindo ordens. Depois segue outro registro em Kunlath. Entendo. Ninguém deve chegar perto daquele espelho. Caramba. O cara se perdeu. O Iron Bull. O Iron Bull fica perdendo vida toda hora. Virdir Tara. Sinais de Vitória. As páginas desse livro, Memória, descrevem um monumento feito em uma única tarde por infinidade de servos trabalhadores que fervilhavam sobre um pedaço de pedra caída tão grande quanto uma montanha desabada. Ao final do dia, a figura austeira de El Garnan enxerga do alto um vale entalhado das colinas na base da pedra. Os escravos desapareceram. Luz irradia dos olhos estreitos e da boca aberta e raivosa do espectro. Salve, El Garnan. O primeiro entre os deuses. Marque sua vitória eterna. Deve ser uma biblioteca... Caramba, mano. Olha isso. Maluco. Virdir Tara. Exílio dos proibidos. As páginas desse livro mostram uma forma... As formas flamejantes dos Evanuri banindo um espírito enorme dos domínios do imaterial que tocam as suas terras. Uma voz ressoa austera e imperial. Por abandonar o povo no momento que mais precisavam. Por deixar de lado a forma para fugir. Para onde a terra não consegue alcançar. Declaramos que Sheben-Kek e outros de seu gênero serão exilados das terras dos Evanuris. Cuidado. A sua familiaridade com formas permite que viajem por caminhos desamparados. Eles podem ser unidos. Mas apenas a proteção dos seus deuses poderá verdadeiramente lhes guardar da sua malícia. Eles são proibidos na terra que é nossa por direito. O que é isso? Sheben-Kek? De vir de Irtara. Volta pra casa. As páginas desse livro descrevem um elfo se aproximando de uma cidade de espirais de vidro de um azul tão profundo que chega a doer. Os arredores da cidade estão envoltos em lagos de névoa e figuras passeiam pelas faixas peroladas e brilhantes como se andassem em terra firme. Bosques de árvores entrelaçadas em parques enormes acolhem elfos em suas depressões enquanto outros elfos andam sob um rio que se encrespa em um baixio invisível no ar. Um baixio no caso. A cena sussurra com conversas e contentamento silenciosos enquanto o criador da memória chega aos portões da cidade que já estavam bem abertos. Caramba! Então essa é uma biblioteca de memórias. Legal! O que é que tem aqui? Nada pra gente olhar. Vamos olhar aqui atrás. Maluco! Eu sou explorer. Olha só! Olha isso! Sabia que ia ter alguma coisa aqui. Modificar armas. Olha lá! Runa da corrupção soberba. Runa de gelo. Caramba! Dá pra modificar arma aqui. Diário muito íntimo de sandalfe... Sandal? Sandal? Não leia. Encantamento, 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 encantamento. É o sandal, cara! Encantamento, 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 encantamento. Ah, é um easter egg do sandal. É pra gente encantar armas. Caramba, mano! É justamente um easter egg isso aqui. Será que eu deveria usar esse cajado aqui com o Dorian? Tipo... Vamos botar essa runa aqui. O cajado que eu peguei da Isana, que é aquele cajado lá do Fade... Ele é... Ele é bom, dá magia e tudo. Mas esse cajado aqui tem um efeito muito bom. Que é o de manter o inimigo queimando permanentemente. Acho que eu vou usar esse cajado aqui. Porque eu uso o dano de fogo. Então o inimigo vai ficar queimando permanentemente. Eu vou dar mais dano, provavelmente. Sai, doido! O cão eu agarrei num pedacinho de madeira ali. Esse jogo é muito troll, né? Esse jogo é muito idiota. Tu agarra nas pedrinhas, nos pedacinhos de madeira... O que é que eu conheço? Um homem desconhecido, não dos Kunari... Recentemente assustou os biblioteiros. Um homem desconhecido... Poderia ser nosso agente do federal? Os biblioteiros facilitaram a aprendizagem antes da fraqueza... Antes da caixa. Agora, se acusam-se. Eles estão inobilios. Uai, com quem que eu falei aqui? Alguém falou comigo aqui no que eu... Ah, foi esse espírito aqui. Arquidista. Que lugar é esse? Caramba, então os elfos usavam essa dimensão pra... Guardar conhecimento? Últimas palavras? Últimas palavras? É, dá pra ter uma ideia do que aconteceu, né? Ahn... Pode me compartilhar... O que Vidasala faz aqui? E o véu? O que Vidasala quer saber sobre o Vale? Eu me desculpe, eu não tenho mais informações. Eu me desculpe de mim. Se você descobre outro de mim perto do Kunari, eu não posso mais conhecê-lo. Dê-la meu abraço. Eu não pensei com a minha própria época. Tem milhares de anos de história aqui. Tem muito que você pode nos ensinar. Eu vou tentar recordar o Honored Patron, mas há gaps, breaks, greetings, laughter, emasal, forms out of air, light, memories. Ó. E se há tantos passos rompidos em todos os... Missing, missing, missing. Eita. Eu não posso. Eu não posso. Não há mais. Acabamos com o Espírito. Tá bom, tchau. Adiós, Espírito de sei lá o quê. Ahn... Tem Kunaris ali? Olha isso. Os caras tão ali... Nossa, tem Kunaris em tudo quanto é lado, é impressão minha. Acho que só tem Kunaris naquele lado ali. Ahn... Eu não vou subir aqui, que é o objetivo. Ah, tem um outro Kunari pra lá. Maluco, tá gente Kunari aqui. Eles nem inter... Ó, comprar e vender. O quê? A melhor defesa. 85 mil item. Olha isso, cara. Peraí, Cassandra. Olha isso. Você tá maluco. Ah, dá pra comprar o esquemático. Pronto, comprei. Não posso comprar o item, mas posso fabricar ele. Eventualmente, se eu precisar. Ahn... Esse elmo é ruim. Vou vender. Ahn... Tem uns itens que eu só não tô nem aí. Vende. Pronto. Itens valiosos. O que que isso aqui vai fazer? Não, não faz nada. Ahn... Tem que me lembrar de ir até o local secreto. Ahn... Naquele outro mapa. Pra revelar. Kunari. Naquele outro lado. Upside Down Island? Nossa. De cabeça pra baixo. O Kunari tá num lugar de cabeça pra baixo. Ahn... Tá. Deixa eu ver aqui primeiro. Não tem como passar pra lugar nenhum. Tem que mexer aqui. Caramba aí. Alguns degraus. Agora ferrou. Degraus ou degraus? Degraus. Nenhum livrinho pra gente ler aqui. Pra lá eu vou morrer. Obviamente se eu pular. Ou não. Pera aí. Será que eu posso revelar alguma passagem aqui? Não, não dá. Não é pra cá não. Não precisar de alguma coisa física. Pular aqui embaixo. Provavelmente é morte, né? Por que que eu vim pra cá então? Só pra entrar no Eluvian aqui? Vamos lá. Falou com minha mão. Você viu que o seu ancho está flaringando perto da mágica. Elven mágica. O que isso significa? Não estou certeza. Conte-nos se isso fica pior. A âncora está machucando a mão do personagem. As páginas desse livro descrevem uma vinha imensamente alta e graciosa que floresce com o calor de um pôr do sol acobreado que tem flores grandes como lagos. Pétalas altas como um homem e aromas liberados como sidra, céu e morte putrefata. O dia em que o dia em que a última das vinhas sucumbir, gasta e extinta o criador desta memória chorará e depois de gravar as visões e os sons da flor entrará em Uteneira. Uteneira é o longo sono, né? Guarde este pensamento, pois ele foi o último do seu gênero e muito mais do que minha última aparição. Uteneira é o longo sono que os elfos fazem, né? Quando eles vão morrer, eles entram em Uteneira porque eles não morriam de velhice. Então, quando eles vão ficando doente, com depressão, eles se matam. Entre aspas. Passarinhos apaixonados. Descrevem um par brincando e colidindo no ar. Corpos formados para beijar, acariciar. Linhas de calor tão fundidas quanto o sol. A dança é leve, agitada, interminável. Amantes entrelaçados em um nó de risos que se desenrola por anos. A promessa de nunca se separar, independente do que virá. Um pensamento irritado daquele que marcou essa memória depois de ela ser registrada nos interrompe. Pelos deuses, encontrem uma câmara privada. O jogo me manda ir ali pra cima, mas vamos ver. Tá cheio de livro aqui, maluco? Ouvintes atentos. As páginas contêm memórias que mostram um grupo solene de elfos em um anfiteatro de madeira rústica. Com árvores inteiras transformadas em assentos e escadas para os ouvintes se recostarem. Outros dois elfos em um espírito de aprendizado estão falando sucessivamente sobre maneiras de modificar as propriedades do mundo material ao lançar feitiços. Ao final, o espírito com o ar de um palestrante experiente flutua para frente e faz ressoar uma voz incrivelmente profunda. O mundo imutável é delicado. Feitiços de poder atraem desastre e aniquilação. O mundo imutável é teimoso. A atração da terra resiste fortemente a fazer o fogo correr como água ou a pedra se erguer como névoa. O mundo imutável ressoa com sua própria harmonia. Ouçam, com orações destemidos e grandes trabalhos serão desenvolvidos. É, eu acho que se isso são memórias dos elfos antigos, eles provavelmente devem ter levado um tempão para aprender a usar magia né. Devem ter tacado fogo em floresta, tentando fazer bola de fogo. Imagina uma população inteira que não tinha círculo dos magos, mas que todo mundo fazia magia. Vamos lá, mostram, as memórias mostram um platô no topo de uma montanha, duas figuras de armadura, uma dourada e a outra preta, estão lutando na neve. O aço se move tão rápido que as unidos no ar. Sangue salpica o chão, eles não param para respirar. O de preto não faz nenhum barulho quando uma lâmina corta sua garganta. Mithal, com sua sabedoria, intercedeu em uma discussão entre El Garnan e Falundin com palavras sábias. Ela os convenceu a resolver suas queixas através de uma batalha entre seus campeões. El Garnan e Falundin concordaram e colocaram seus campeões um contra o outro, em vez de declarar guerra entre os deuses. Que esses cavaleiros sejam lembrados por muito tempo e a sabedoria de Mithal seja louvada. Caramba, Mithal botava ordem na casa. Por isso que ela é a última. Ela conseguiu criar a Morrigan né. Aparentemente, ela mandava e educava os elfos né. Ou os deuses, sei lá. Talvez ela fosse a mais velha. Ou a mãe deles. We never know. Cara, esse lugar é enorme. Eu não sei pra onde eu tô indo. Se eu tô indo pro lugar correto, se eu tô explorando um lugar ali. Olha isso. Olha isso aqui. Tem um eluviã aqui. Tem um outro eluviã ali. Caraca, que lugar doido. Tá, eu vou abrir esse eluviã de baixo aqui porque eu acho que é o... É o que não tem nenhum lugar marcando né. Então vamos vir pra cá. Vamos lá. Eita, peraí. O chão tá quebrado aqui, maluco. Não dá pra passar aqui. Ah, não dá. Não tem como. Não tem como ir pra lá não. Deixa eu ir pra outro eluviã. Não tem o que fazer não. Vamos ter que ir pra literalmente outro eluviã. Provavelmente aqui pra cima né. Aqui em cima deve dar pra... Ir pro outro lado. Rapaz. Vamos checar aqui atrás. Nada. Por que que eu tô com essa armadura aqui? Quem foi que me bufou a armadura? Foi alguém. Em algum momento. Pra cá. Opa. Eu tô agarrado. Cara, vocês não tem noção do quão difícil é andar nesse jogo galera. Vocês que estão assistindo. Saibam que... Saibam que... A engine desse jogo é tão ruinzinha. Que andar nesse jogo é difícil. Será que tem como pular ali? Não, não tem nem o que fazer ali. Deixa eu ver. Não, não tem como fazer nada ali. Provável que não tenha como chegar ali não. Caramba, eu dei a volta. Beleza. Deixa eu dar a volta de novo. Vamos subir aqui. Faltou explorar a parte de cima. Caramba, que desgraça. Nossa, não tem nada aqui. Opa. Opa, tem um corpo ali. Tem um corpo de um Kunari aqui. Mas pera aí. Tem mais um arquivista aqui. Vamos ver o corpo do Kunari primeiro, né? Esse não tem nada pra cá. Eu não posso jogar esses jogos não, galera. O jogo me deixa paranoico. Eu fico esperando encontrar segredos. Fico esperando encontrar item secreto. Morreram de medo. Caramba, o cara morreu de medo. Ih, deve ter um demônio aqui. Bem-vindo, bem-vindo. Escute as últimas palavras dos que viviam passando os tempos. Como o velho doceiro derrubar um velho entre o mundo que se acorda e o mundo que se sonha? Os Evanuris vão enviar as pessoas. Eles vão nos salvar. Quando você ouviu de Deus? Quando o velho derrubar, eles foram silênciosos. O que é esse velho? O que fez Fen'Heral? Olha. Caramba. Caramba. Olha. Isso condiz com tudo que a gente já viu no jogo, né? Alguém criou o velho. Faz sentido. Ô caralho. Aí. Caramba, é verdade, né? Cara, a gente pode fazer os próprios eluvianos. Caramba, a ideia do Dória é brilhante. Nós temos o nosso próprio eluvianos. Isso é uma ideia muito boa. Olha o Kunari ali na pedra. Mas pode dar merda, né? Vai que a gente cria o eluvianos. Ele é uma porta que pode ser aberta pelo outro lado também. E uma invasão acontece. Aí é foda. Ah, penando... Ah, o livro do Varric aqui? Nossa. Blá, 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 blá. Livro do Varric aqui, cara. Até aqui esse negócio persegue a gente. Erguendo o Sonalium. Esse livro descreve a memória de uma discussão calorosa entre um grupo de elfos bem vestidos dentro de um pavilhão de arcos elaborados, em uma ilha que flutua no vazio. Distantes e aureolados por muita luz, milhares de elfos estão executando um ritual mágico elaborado que extrai a essência bruta do imaterial, canalizada em uma esfera no ar. Através das lentes da esfera é visto um mundo de quedas d'água, azuis e selvas acobreadas. Além de um palácio-templo, cujas pinturas e esculturas são uma obra de arte por si só. Os gritos dos elfos bem vestidos ficam tão altos que podem ser ouvidos sobre a magia. Um salta sobre o outro, gritando e pegando uma faca que arde com uma chama prismática. Arquitetos do grande Sonalium. Um presente de silêncio abençoada para June Sagas. Em agradecimento por um grande favor. Em um debate amigável sobre a cor dos ornamentos do telhado do palácio. Como assim? O imaterial mais profundo. Essa memória são instruções sobre como chegar às partes mais profundas do imaterial. Reinos tão remotos que não são marcados pelos sonhadores. Caramba! A epifania exige uma mente lisa como um espelho. Imóvel como uma pedra. Reserve dez anos para praticar e depois os próximos cem para investigar. O que os outros aprenderam facilitará sua jornada. Aqueles que nunca se manifestaram fora do imaterial acharam mais fácil encontrar as suas raízes mais imóveis. Mas é raro a compulsão alcançar os nossos irmãos do ar. Cara, como os elfos eram muito velhos, né? E viviam muito tempo. Então era impossível para eles não testar coisas por décadas, né? Tipo... Eles faziam essas cerimônias e rituais por semanas, meses. Provavelmente. Como é que eu vou pra lá, hein? Eu acho que eu vou ter que dar um voltaço, hein? Provavelmente não tem portal aqui, eu vou ter que dar um voltaço. Eita, Kunari! Maluco? Tomei porrada. Eu tô um pouquinho fraco, galera. Eu tô causando dano. Mas tô um pouquinho fraco por causa da troca de itens, né? Vou explodir esse inimigo aqui, cara. Pronto. Explode invisível. Acabou. Olha isso! Olha o Dorian! É isso que o cajado faz. O cajado bufa ele. Ele fica em combustão eterna no ca... Olha o dano, cara! Maluco! Eu dei muito dano com a porrada. Eu dei 800 de dano com uma porrada só. Caralho! Vamos embora daqui. Malditos Kunari. Covardes! Let's go! Espero não ter deixado nada para trás aqui. Tá. Essa passagem me traz pra... É a mesma que eu vim. Aquela é a que eu... Eita, mano! Explosão da âncora. Agora, descarregar a âncora também causa dano aos inimigos ao seu redor. Olha isso! Cara! Meu personagem vai perder a mão nessa história aqui, né? Muito provavelmente. Eu já entrei aqui? Acho que não. Torre quebrada. Mais um Kunari morto. Mais um morto com expressões de terror, cara. O que que tá acontecendo aqui? Não tem nada pra cá. Não tem nada pra cá. Não tem nada pra cá. E aí, arquivista? E aí, arquivista? Não tem nada pra cá. Lá, vi... Nós precisamos destruir a âncora, as cidades... As portas... Sem a magia, eles estão se acolando. Você está perdiando seu tempo. A âncora da âncora nos empares em ruínas. Então, a âncora do âncora do âncora caiu de amado por causa da âncora maigia afastada? Vai mudar tudo a história Se ela sair Se ela for contada corretamente Então A magia dos elfos É o que mantinha o império deles Quando o Fenharrel cortou A conexão O Iron Bull Não gosta do Fade, né Acho que nenhum Kunari gosta do Fade Porque o Fade Ele cria Coisas da sua imaginação E como os Kunari Tem esse treinamento ferrado O Fade deve forçar eles A imaginar coisas Nossa, que desenho é esse Anotações de pesquisa Essas páginas soltas estão espalhadas Como se tivessem sido abandonadas com pressa O que parece ser fórmulas algébricas Cobrem a página Pontilhada com densas anotações em Kunlach Sai daqui Meu Deus do céu Só eu que fico agarrado jogando isso Comentem aí Quando o olhar do lobo temido brilha Luzes queimam em um anel de morte Deve ter algo pra gente olhar desse lado aqui Passar pelo fogo Ah Minha marca mudou Não sei se vocês conseguiram ver Que a marca mudou a animação agora Esmeralda, marca de lírio A traição do lobo As memórias daqui alertam sobre um perigo terrível Um lobo com mandíbulas negras Cheia de Cheias de barbas e olhos profundos Os evanúris Os euses élficos Fizeram um círculo em volta dele Como se impedissem o seu ataque Cuidado com as formas de Fenharrel O lobo temido Aparece com aparência humilde Em andarilho Que sabe muito sobre o povo E os seus espíritos Ele oferecerá conselhos Que parecem razoáveis Mas que se transformarão em veneno lentamente Lembre-se do preço da traição E guarde a piedade dos deuses No seu coração Maluco O Fenharrel é o Solas Só pode Até agora Todas as Todas as informações Que a gente recebe aqui Sobre o Fenharrel É de que ele é o Solas Ahn Pra onde ele Requer fogo do véu Ô porra Pera aí Tem que apertar alguma coisa aqui É que é fogo Ô carai É pro É pro lobo É pro lobo Tocar fogo aqui Não é? Que estranho Eu vou ter que fazer Algum ritual aqui Provavelmente né Deixa eu ver aqui Onde que eu acho Velfire Pra fazer esse puzzle Aqui hein É em jogo troll Acho que é pra baixo Não é aqui pra cima não Vamos vir pra cá Acho que é aqui Que a gente vai achar Opa Viemos daqui Carai Jogo troll A gente veio daqui É aqui embaixo Que a gente vai achar O fogo do véu Se é que tem Fogo do véu Aqui né Let's go Opa Não pra cá Não tem nada Pra cá só tem A porra do Do ovo aqui né Não Eu não quero ir pra lá agora Eu não quero ir pra lá agora Meu bom Meu bom Meu joguinho Bom Eu quero fazer o puzzle Que tem aqui Não vou sair daqui Agora não Você tá louco Você tá louco Eu quero descobrir As coisas aqui Carai Onde que eu vou achar Fogo do véu Nessa merda Não é o Solas Que abre Não é o Dorian Que faz isso né Ah é aqui Eita Os Kunari Mata aqui Mata aqui Mata aqui Mata aqui Mata aqui Tô invisível Ninguém vai me bater Maluca É muito bom Ter o Essa habilidade roubada De botar pra dormir Seja lá quem for Explode Fica invisível Explode Explode Acho que aqui Não tem nada não Embora Devesse ter O fogo do véu Aqui hein Acho que eu tenho Que ativar Minha mão Vamos ver Não Não mudou Porra nenhuma Cara O que que tem Aqui maluco Aê Vamos lá Essa merda Aqui galera Essa merda Aqui fica Acesa A gente tem Que ir lá Com a tocha E acender Lá O negócio Lá Eu tive Que vir Rápido Pra cá Liga A estátua Corre Pra cá Pega A tocha Volta E acende Lá O negócio Que troço Mais merda Cara Vou dizer Pra você Maluco Que troço Mais mal Feito Na moral Agora Agora é o seguinte Como que eu passo Por aqui Com a tocha Né Ah Dá pra passar Beleza Pensei que eu fosse Perder a tocha Que ela fosse Cair da minha mão Que negócio Chato Cara Eu fiquei um tempão Pra descobrir Esse puzzle Que merda Fui Voltei Acende aqui Agora acende aqui Aê Abriu Alguma coisa Aqui Geada É item De guerreiro Beleza Pegamos Aqui O item Fizemos O puzzle Aqui Olha Vou te dizer O negócio Cara Tem puzzle Que não é legal Tipo Assim Não Façam isso De novo Bioware Da próxima vez Vocês forem Fazer um jogo Um de Dragon Age Não bota puzzle Imbecil Assim Vamos lá Vamos vazar Daqui Eu tô com a tocha Na mão ainda Ah Estou com a tocha Na mão Deixa eu ver Tem uma O que que eu ganho Acendendo isso aqui Por que que isso aqui Tá Isso aqui Já tava aceso Antes Quando eu Acendi lá As paradas Né O que que eu ganho Por acender tudo aqui Acho que nada Né É Não tem nada De bom Aqui Vambora Vai rolar É porradaria Aqui Eita Espíritos Espíritos Nossa Nossa Olha o dano em área Mataram o Iron Bull Cara É muito estranho Cara O dano A esse bicho Vamos ressai Ele Sai Sai Que ele é da mãe Meu amigo Cai no chão Pronto Tá rodando em área Não Não peraí Esses bicho São muito ignorantes Velho Tá Ontem Área Cassandra Você ativa O teu Haste Você ativa O teu Buff De speed Maluco Dando em área De novo Eles são muito Fortes Cara Esses bibliotecários Morreu Morreu mais um Maluco Caramba Quanta ignorância Beleza Agora é o seguinte Nós usamos Um espelho aqui Nós usamos Um outro espelho ali Tinha um espelho Que levava a gente Para um local Que era Impossível de passar Talvez tenha Como chegar lá Agora Que a gente já Desbloqueou tudo aqui Ah Já sei onde é Já É na volta Tô na dúvida Cara Esse lugar é tão confuso Galera Tem que dizer Para vocês Que esse lugar É confuso Que só Pô Pô Era para cá Nossa Agora eu tô Bugadaço Acho que era Para cá Era para cá A passagem Não era Nossa Era para cá Caramba Eu tava esquecendo Tinha um eluvião Para cá Vamos lá Como que eu vou Para lá Nossa Não tem como Pular lá Como que eu vou Para lá Maluco Pátio Nossa E Talvez seja Mais um Daqueles lugares Que a gente Simplesmente Não consegue Passar É Tem uma Possibilidade Ou eu tenho Que pular Vamos ver Não cara Eu já pulei Aqui Não dá em nada Deixa eu ver Ah tem um eluvião Atrás do eluvião Olha isso Pera Só dá para entrar Pela frente Mas tem passagem Atrás Não dá não Ah mano Ah vou embora Daqui Que se dane Tinha ali Tem literalmente Um negócio Atrás do eluvião Qualquer coisa Eu simplesmente Sei lá Mostro para vocês Separado do vídeo Depois Atrás do eluvião Ah não Atrás do eluvião É assim mesmo Beleza Só tem como Entrar por um lado Olha lá o Kunari Lá olhando nós Safado Seja lá quem for Essa mulher A gente vai brigar Fizemos uma Duas Três Passagens Meu irmão Como assim Não precisamos brigar A brecha foi uma Coincidência Não fui eu não Corypheus Had a one of a kind Artifact The veil Is safe Do you believe Closing the breach Solved everything That its consequences Stop there The day we saw The breach The Qun decided Its action We would remove Your leaders And spare those Who toil This agent Of Fen'Harel Has disrupted Everything Lives that were To be spared Lost for him Who is this agent Why would you think They work for the Inquisition Caralho Kill the Inquisitor Then follow me To the Dargarad Põe embora Mulher Mulher Ignorante Olha isso Cara Os Qunari Tacaram todo tipo De Projétil Na gente Ali Pera ai Malu Sai de perto Do Dorian Matou o Dorian Vou jogar Abelha Abelha São mais importantes Que o Luiz Amel Meu Deus Cara Já matou Dois Já mataram Dois Aqui Galera Essa Deixa eu Buffar Aqui Magia De Tempo Boa Cadê O Iron Bull Essa A Cassandra Tá muito louca Atacando o Magia Pra lá e pra cá Mas ela não tá Reciando ninguém Matar o Dorian De novo São aqueles caras ali Lanceiro doido São os Saribas Com certeza Os Saribas Que começou a dar Esse DPS Muito Toma Toma Mano Saribas É um Billy Demônio Olha isso Filho da Filho da Mãe Filho da Mãe Pulou Por cima Matou o Dorian Legal Legal Saribas Você Nota 10 Na programação O cara que te fez Matou Ai Inteligência artificial Desse jogo Olha lá Um item Chave da Pedra Escutar a Cassandra Cassandra Dêmonos Dragons And even Dark Knife Now Kunari I wonder If we will ever Run out of things To fight Now I'm thinking About dragons And I'm even more Depressed about Being here The dragons Were amazing Weren't they They really were Alá I never understood My homeland's Fascination With dragons Until the inquisition I suppose I am Navarren After all You don't like Corpses Though Maybe Okunari Amuleto Que aumenta A chance Crítica Interessante Acho que Eu vou equipar No Dory Não No Dory Acho que É bom Deixar Não Não vou Equipar Ninguém Esse amuleto Porque o Do Dory Reduz Codown Acho que O dele É melhor Tem mais Item Pra cá Tem cartinha Pra ler Bilhete Surrado Peço Desculpas Por Meu Kun Kun Suas sutilezas Me enganam Mesmo com Seu ensino Paciente Nós tiramos Todos Do Palácio Os nobres Shen Pensaram Que Fossemos Servos Partindo Para Realizar Uma Tarefa Estamos Escondidos Onde Você Nos Disse Esperando Os sinais Do início Do sopro Do dragão A vitória Está No Kun Maluco Caramba Caramba Então Os espiões Kunari Não São Kunari Por Por O Bilhete Na Nossa Língua O Risco De Saribas Aqueles Nascidos Fora Do Kun Não Compreenderão A Severidade De Se Usar Magos Para Nos Ajudar Eles Acreditam Que O Pior Que Pode Acontecer Ao Mago É A Possessão Por Demônio Não Compreendem Verdadeiramente Que Com A Perda Do Domínio Vem Junto A Perda De Si Mesmo Aqueles Do Kun Desde O Nascimento Não Compreendem Por Que Arriscamos Usar Saribas Inmergimolos Em Um Mar De Magia Até Parecer Impossível Que Para Corrigi-lo Esse Mago Fez O Véu Que Nos Protege Do Imaterial Esse Véu Retirou O Poder Dos Governantes Tele Que Haviam Ameaçado Seu Povo De Um Modo Tão Excessivo Que Perto Deles Os Reis E Rainhas Do Sul Tornaram Comedidos Assim Toda Ação Carrega A Retidão E Todos Os Caminhos Convergem Na Sua Magia Mais Importante Por Meio Do Véu O Mago Elfo Tornou Se Um Agente Da Paz Em Nossa disposição De Explorar Este Lugar Podemos Descobrir Como Fortalecer O Véu Usando Nossos Próprios Magos Por Isso Estamos Arriscando Nossas Vidas Os Saribas Que Se Uniram A Nós Nesse Emprendimento Compreenderam Os Perigos E Vieram Voluntariamente Lembrem-se Das Palavras De Ash Kari Koslun Criador Do Q A Existência É Uma Escolha Não Há Caos Do Mundo Somente Complexidade Conhecimento Da Complexidade É Sabedoria Da Sabedoria Do Mundo Vem A Sabedoria De Si Mesmo Dominar A Si Mesmo É Dominar O Mundo Perder A Si Mesmo É A Fonte Do Sofrimento Sofrer É Uma Escolha E Podemos Recusá-la Está Em Maluco Os Kunari Estão Fazendo Uma Guerra Santa Para Acabar Com A Magia Tipo Complicado Né Meio Que Os Kunari Enxergam Magia Como Uma Coisa Muito Mais Complexa Que Vai Fazer A Vida Ser Mais Difícil Mas Para Os Elfos Era O Contrário Né Para Os Elfos Magia Tornava Tudo Fácil Não Sei De Onde Os Kunari Tiram Essa Besteira Talvez Porque Eles São Um Povo De Muito Longe Ah Esse É O Outro Lado Porra Aqui Galera Olha Essa Merda Eu Tô Tentando Achar O Segredo Para Vim Para Ok Para Onde Ela Foi Eu Vim Da Sala Ok Eu Tenho Uma Chave De Pedra Ok Alá Obrigado Querida Caramba Que legal Mas antes de ir atrás da mulher Vamos ter que passar por aqui E ver o que tem desse lado aqui Um baúzinho Elgarnan Enaste Um arco Ah Tá Tá Mas como é que eu pego o baú do outro lado ali Tem literalmente um baú do outro lado ali Como é que eu pego Não sei se vocês estão vendo aqui em cima né Como que eu subiria Ah Já sei como é que é Aparentemente Não Não é por aqui não Não Tem que ser com arco Provavelmente tem que ser com arco Deixa eu ver aqui Provavelmente alguém tem que vir com arco E dar uma flechada ali Ô carai Ô maluco Mira O boneco mira errado Deixa eu ver aqui Não dá Não dá galera Alguém tem que vir com arco e mirar ali Aí é foda né Eu não tenho arco Opa Caraca eu sou burro Era só pular cara Amuleto de evasão Dinheiro Porra Porra eu aqui mirabolante pensando em várias coisas Que a palhaçada Vamos vazar daqui Né Ficamos até em combate bugado com o troço ali em cima Tchau Era só pular ali maluco E eu pensando coisas Mil coisas aqui Agora eu não caio mais no buraco Será que o meu personagem vai Perder o braço doido A marca tá cada vez mais intensa na mão dele Vamos vir pra cá Não tem mais o que fazer aqui nesse lugar Maluco Ter que andar tudo isso dá até um alívio né Eu nunca mais venho nessa biblioteca de novo aparentemente É a última vez que eu venho aqui Vamos lá Caramba Caramba, mano Temos um traidor aqui dentro Conte-me o que você sabe Maluco Caramba Quem é o nosso Betrayer Maluco Ah, é verdade Muitos elfos lutaram contra nós No segundo jogo Olha Somos parte do problema Maluco Olha Minha mão Essa maldita Não sei o que está acontecendo Olha Informa o conselho do perigo Mantém segredo Cara Informa Caramba Maluco Eu vou encerrar por aqui Esse episódio teve bastante aventura Bastante coisa élfica Cara, vou dizer uma coisa As coisas não estão nada boas para a Inquisição A Inquisição A Inquisição Ela pode ser debandada a qualquer momento Eles vão destruir a gente Eles vão acabar com a Inquisição Cara É só isso que eu tenho a dizer O que é isso? Uma luz vermelha O que é isso, maluco Beleza Sempre tem isso, né Estão soltando fogos aqui Ah, estão soltando fogos Doido Caramba Bom As coisas não estão tão ruins assim Não estão tão horríveis Quanto parecia, né Pelo menos aqui fora O mundo está rolando Normal Enquanto o caos Está rolando lá dentro Do Eluvian E os Kunari Tentando invadir Eu vou encerrar por aqui, galera Fui Tentando invadir